Um homem de dores. Conhecedor da aflição. Eu te amo. Não vou aguentar ver você sofrer. O filho do homem deve sofrer muitas coisas. Não. Não aguento ouvir isso. O profeta Isaías lhe deu muitos avisos. Sim. Sim. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores. Conhecedor da aflição. E elas eram apenas palavras em um pergaminho. E agora que são sobre você, carne e osso, é outra história. Uma história que se aproxima do fim.